Já tá na hora o Moção vai embora É o Caio, é o B, é o Osso, Caio Obrigado pela audiência, entre no site, perdoa a pegadinha, quer ouvir de novo, quer baixar, quer mandar pros amigos, quer ouvir os apelidando, quer gravar, mandar pra gente, entre no site www.moção.com.br Aham, quer dançar o prêmio de hoje, saiu o Supositório de Maracujá É você que tem insônia, quer ficar dormindo, saiu para Priscila Granalina Fala Priscila Granalina, vai que o papo Quais que dora a língua da chaveira É sim Aham, aham, yeah Vai, Carrola Furou o busco, é seca e ficou tudo arreado, pois aqui na pegadinha seu nome é final furado Furado, furado, furado É busco pra todo lado Furado, furado, furado Deus te deixa o seu miado Furado, furado, furado Você tá amoxetado Furado, furado E tem cara de viado É isso, rapaz Bada, tos de mexendo com o senhor Mexendo com a véinha Já tudo é furado Eu queria saber quem era a pessoa que impediu o meu nome Porque não foi eu Porque se tivesse sido eu, eu ia dizer pra você Ah, tá aqui, seu nome é Miriam Mas você é conhecida como pinhão furado Se eu fazer não, caba, cê-re-ergonha Sem de rapaz Ai, cuida aí do que fazer, dava safado Ah, meu, 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 tu viu Caba, cê-re-ergonha Pois não liga mais pra mim, não Viu, pinhão furado Furado Que me pariu Ligou pra ir, cê-re-ergonha Foi tu que ligou pra mim Cê-re-ergonha Ô, pra mim Cê-re-ergonha Ô, pra mim Vamos rocar no jaz, bia Foi tu que ligou pra mim Cê-re-ergonha Ô, pra mim Cê-re-ergonha Ô, pra mim Sem de rapaz Cê-re-ergonha